Música Pekahost, servidores TS com o menor preço do mercado, link na descrição Fala aí pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais um Witcher aqui trazendo uma missãozinha no CSGO Exatamente, não é casual, não é competitivo, é uma missão da nova moeda, da nova operação né Tá aí o meu amigo porquinho aqui, fala um e aí porquinho Fala aí galera, beleza? E vamos começar a missão que eu vou falando ao longo dela um pouco sobre a missão e o que eu achei legal nesse modo aqui Tá, basicamente a missão é pra gente resgatar um refém e eu curti algumas coisas particulares nessa missão Que nem, é um mapa totalmente novo Tipo, não é um mapa reutilizado, que eu achei bem massa É, tem uns tank, tipo uns mini boss assim, que é uns, uns cara com uns coletes de vida louca Eu gostei disso aqui ó, na minha mão ó, é uma seringa de vida, que é muito foda E uma granada, que é essa aqui ó, cadê? Granada tática, cara é muito foda, porquinho demonstra o que que ela faz aí ó Tá, tá, vamos Aí ó Essa porra aqui espota o inimigo, cara Vem que foda Cara, eu não me canso de fazer isso, já é a segunda vez que nós estamos tentando gravar Mas tipo, cara, é tão foda Que tipo, eu ainda acho animador só de ver isso Vai vir tudo por ali né, então Vamos indo direto pra lá Eu vou de tech 9, porque de um MP eu sou um cotoco Tá bom, não veio ninguém Ué Ué Ah lá Ali, ali Pegou da direita? Pegou? Não, eu não Mais um Tá, o outro tá ali na guarita, bora lá Na guarita Mata ele lá moço Ah, roubei Opa Roubei mesmo Roubei mesmo Não, roubo, roubo Tá Pode ir, bora Aqui é pra cá que tem um, né É Os cara tá até perdido Empilhadeira, empilhadeira Tá branco, tá branco Eu sou racista Por que que o Bang não é negro, né, mano Racista é isso E você matou na empilhadeira? Matei Não, na empilhadeira não É que eles ficam andando, né, velho Então, às vezes É Tem um aqui, ó Já, caminhando Nossa Peguei na explosão Aí, cara Tem uma M4 por aí sobrando, será? Não Não, né Não, né Não, é uma 12 Ah, não, é uma 12 Tá, bora avançar aqui pra dentro Uma novinha Meu Deus Eu ia fazer uma piada que não é muito boa Então, eu não vou fazer Nossa Foi você que mandou não, né Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Oi, que vacilou Tava ali Mas tem um aí fora, hein Cuidado Eu vi, eu vi Tava ali na barraquite Eu tô com 30 de Lifeshopper Vamos usar a seringuinha Que a seringa é monstra É monstra, é monstra Aí Ih, tem uma esquerda Caralho, mano Eu sou muito ruim de mim Ninguém viu, ninguém viu Finge que nada aconteceu E agora? É agora que vem Agora é o monstro, né, mano Agora é o Ó o bicho Ó o bicho louco ali Ó o bicho louco ali, ó Aí, caralho Atira, porco, atira, porco, atira, porco Ah, moleque Aí, caralho Vai entrar já? Beleza Vai, sobe lá, sobe lá, sobe lá Ativa a alavanquinha Pula lá Abre a porta pra mim Antes que eu comece a levar bala Resgata, resgata aí, refém Ah, mano Enquanto você vai pegando Eu já tô subindo Vixe, sai fora Não, tô não Véi, os caras atacando fogo Meu Deus Gordo Gordo Ah, é Fui Só vamos, só vamos Será que tem como Não deve ter como matar Eu não vou não, véi Demoramos muito Ai, cara Ai, eu fui Ai, morri Morri, morri Você caiu Eu caí, mano Eu caí muito na pontinha Eu tinha certeza que eu morri agora, véi Hum, interessante Olha isso aqui Porco, porco Chega aí, chega aí Chega aí e fica olhando Fica olhando A habilidade De como passar sem levar tiro A habilidade Ó A gente Ó A gente desce aqui Eu só esqueci que a empilhadeira teria que estar em pé, né, mano Mas tirando isso não dá nada Pera aí, ó Eu vou por aí Ó, fica vendo Fica vendo Vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo É, vai, vai Vem na fé Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Passou Calma Quero ver, hein Errei, errei Acertei Ai, caralho Ai, caralho Três mil vezes mais difícil Mas passei Tem o Zezinho da esquerda aqui Ah, não Aqui é embaixo, né Tá precisando de manição? Nossa, mano Eu esqueci que os caras lá naquela parte lá tinha M4, né, mano Eu passei reto pelo M4 Eu passei reto de novo Eu passei reto de novo Nossa, véi Tô cegaço Eu também Parece até você que tá me bangando Ah, tô sem bala Legal Bacana, bacana Interessante Montou? Show Tá, SSG ou Opa, uma K tá ótimo Pra quem tá sem munição nenhuma Cê tá com que arma? Não, Galil Ah, manda aí, manda aí, manda aí Eu não curto mesmo a K Vai, bora Pô, mas uma Galil sem bala também Ih, cê me fode Ah, é minha Tem aqui, tem aqui Tem aqui Ih, ruxou uma aqui Caramba Ih, tá minha arma De coração Ai, meu Deus Cara, eu tô meio, meio morto já Peguei o AW Pegou o AW? Cadê a AW? Aham Vá pra esquerda Vá, vá, vá Direito Ai, cara Eu fui tacar uma granada, véi Espertei o botão errado Eu ia me curar Cara, eu sou muito cego Eu não consigo pegar uma AW Ih, eu também tenho que me curar, mano Nossa Aí Como é, como é, como é Pronto, vai Cara, aí tem que ser junto Vai Já 3, 2, 1 Vai Show Ai, meu Deus Nossa, tô muito meado Já foi Nossa Foi, 3 tiros só Tá, agora é só correr, mano Correr pro abraço E depois segurar aquela onda Eu tenho alguma Tem uma vacina Uma injeção ainda Nossa, bem melhor que daquela vez Acabar a missão com 1% de vida Foi boda, galera Isso é louco Tamo chegando no fim da missãozinha Ela é bem curta Mas, cara É muito legal Essa Essa ideia que Que eles tiveram de fazer Achei bem massa Ai, cara Aí você parou, né, mano Eu esqueço que os caras começam a ver Feito louco Errou Ih, mano Não, não, gente Ó Eu vou editar isso aqui Não vou deixar ninguém ver Que eu errei 3 Tiro nos caras parados Você é o refém, cara Você tem que ficar aqui Senão não conta Quando não começa o timing Ah, verdade Você é o refém, não Você está com o refém Ah, deu a entender Mas esse caminhãozinho aqui É uma boa barreira Eu não tenho bala Tá roxando aqui Olha a fusão Cara, a hora que eu acerto Eu não mato Bacana Eita, caralho Eu vou meter um no scope aqui, velho Tem que ser bonito Nossa, velho Só porque eu falei Cadê? Não, então nem fica olhando Nem fica olhando, velho Nem fica olhando, vai Vai rolar bang pra tudo quanto é lado O que eu faço nem é minha, então Ué, como esse cara vai queimar a rosca lá Caralho Eita da chopa Fora a chopa Aí, caralho Bom, galera Era isso que eu queria mostrar pra vocês Aí, 23 mil pontos Daquela vez a gente fez bem menos Mas espero que tenham gostado Deixem seu like aí É... Quer dar um tchauzinho aí Ou por que eu falar Quer dar alguma coisa Fica meio estranho, né? Ah, é só isso mesmo, galera Valeu aí Por ter assistido E... Espero que tenham gostado do vídeo Por que você fez uma assistência mais que eu, velho Não é justo você estar na frente Mas ok É isso aí Falou e fui